Começando mais um Estação Hamburgo, neste dia 19 de abril. E abrimos o nosso programa fazendo uma homenagem aos índios, cujo dia a eles é dedicado hoje. E antes de apresentar a nossa bancada, eu vou pedir que o nosso professor de História, o Paulo Daniel, nos fale alguma coisa sobre a importância dos povos indígenas na colonização do nosso Brasil e, nos dias de hoje, a preservação dos índios brasileiros. Boa noite, então. Boa noite, beija. Boa noite ao pessoal de casa. É um tema bem delicado, né? É um tema muito delicado a questão indígena no Brasil, que sempre se fala de genocídio. Nós lembramos o genocídio do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, nós lembramos até o genocídio armênio, em 1914, lá na Turquia, mas pouco se fala sobre o genocídio indígena que aconteceu na América com a chegada dos europeus, a partir de 1492 nas Antilhas e 1500 aqui no Brasil. Nós tínhamos uma população estimada de 12 milhões de pessoas vivendo no Brasil em 1500, que foram sistematicamente dizimadas. Hoje, a população indígena brasileira gira na casa das 350 mil pessoas, o que mostra uma defasagem imensa nesse período. Dessas 350 mil, em torno de 150 mil vivem nas cidades, vivem nas cidades, não nas reservas próximas às regiões urbanas, e as outras ainda vivem, então, em populações mais, em comunidades, em sociedades mais próximas às originais. O grande problema hoje é que se tem o discurso de aculturação indígena, o indígena da cidade não é índio porque ele mora na cidade. Meus queridos, a questão é, o índio é índio, se ele morar na cidade, se ele morar num apartamento, a questão é o pertencimento. Se ele se sente índio com um iPhone, ele é um índio de iPhone. Se ele se sente índio morando lá no meio do mato, ele é um índio que mora no meio do mato. É uma questão de pertencimento. Se fala muito aqui em Novo Hamburgo, ah, tu é brasileiro ou tu é alemão? Ah, eu sou alemão, porque a tua origem, da tua família, é alemã. Tu não deixa de ser alguém de origem alemã se tu estiver morando em Novo Hamburgo, se tu estiver morando lá no Amapá, assim como tu também não deixa de ser indígena. O dia 19 de abril é um das efemérides brasileiras, é um dos dias mais plurais, mais gratificados, porque nós temos o dia do índio hoje, em 1943 foi implementado, o dia do Exército Brasileiro é hoje também, e, inclusive, com o dia do índio se coloca, quem implanta o dia do índio em 1943 é Getúlio Vargas, justamente no aniversário do Getúlio. Hoje é aniversário do Getúlio Vargas. Então, o cara que implementou e que se fez todo um trabalho de inserção da FUNAI, a partir do Rondon, o Marechal Cândido Rondon, a partir do próprio Darcy Ribeiro, a Fundação Nacional do Índio, esse estudo que se fez de proteção desses povos originais do Brasil, de quem a gente deve tanto. Muito obrigado, Paulo. Dado como a gente tem um professor de história na bancada, nós estamos, então, no ar com a Estação Hamburgo. Hoje, sob o meu comando, o nosso titular, o Rodrigo Steffen, está em outra agenda. E, como eu sou o Plano B, estou aqui e vou tentar fazer o programa até o final da melhor forma possível. Quero agradecer a presença conosco também, além do Paulo Daniel, que acabou de falar, do Bruno Fezzi, é isso, Bruno Fezzi, do senhor Alvanir Hoffman, aqui à minha esquerda, e o Gilson Ten. Acertei? Não é Toy, né? Não é Toy, é Ten. Então, o meu Krummenan deu para acertar aí. O Krummenan deu para acertar fácil. Acerta fácil, né? Mas tem uma confusão com o Krummenauer, né? Porque a minha família é Krummenauer e eu fui registrado errado. Então, mas tu não é Krummenauer? Quando me perguntam, não, eu sou, mas estou registrado errado. Mas são coisas dos nossos sobrenomes de origem alemã. Essa é a origem? Eu sou Krummenauer. É Krummenauer. Cara, eu sempre pensei que era Krummenan, que era outra família. Não, é Krummenauer. E o registro do meu pai está errado, e do meu pai para baixo está... Com todo mundo. Com todo mundo. E como não tem herança nessas coisas, né? A gente deixou assim mesmo. Está valendo. Não tem problema. Mas a mesma coisa... Ah, desculpa. É, falando no microfone fica melhor. A gente está falando aqui informalmente, né? Mas a mesma coisa sobre o nome Ten. Ten, que o Ten não teria o E. Era só a trema, era o Ten. Mas por causa da Segunda Guerra Mundial, os alemãozinhos aqui na região estavam sendo meio que perseguidos. Eles tiraram o E. A família teve que mudar a Fese. Boa noite, boa noite. Desculpa estar falando sem estar com o microfone aqui. Mas isso de sobrenome difícil não é à toa. O Feze também não é fácil de pronunciar. E muitas vezes, quando a gente vai falar em algum local, eu tenho que chamar o orador. Olha, só para saber a pronúncia certa, é Feze, é alemão e por aí vai. E não temos nenhum índio aqui conosco, né? Não temos nenhum índio. E não temos nenhum índio. E não tem o Kromer, o Hoffman. Espolier. Esse é gringo. Espolier é holandês. Holandês. Na verdade, também era Espelier. E aí, com os caras modificando agora, Espelier. É, Espelier. Espelier, já. Com essa história de sobrenome alemão, eu tenho uma passagem, eu apresentei durante muitos anos os bailes de debutantes aí na cidade. Me lembro. E um dia, na Sociedade Ginástica, a apresentadora aqui comigo foi a Daisy Nunes, a Miss Brasil Negra, a primeira Miss Brasil Negra. E aí nós chegamos à nossa aula das candidatas e ela pegou a lista e viu aquele monte de nome, sobrenome alemão. Ela disse para mim, como é que essa negrona vai falar? Socorro. Socorro, me ajuda. Aí eu escrevia a pronúncia para ela, né? Ela não errou um nome, né? E aí, no final do bairro, algumas mães foram lá na mesa cumprimentar. Bah, muito, muito obrigado. A pronúncia está muito boa. A pronúncia está muito boa. Sabe ela que já estava escrito por extensão. Mas, Dejair, sabe que aproveitando aí a explanação do Paulo sobre os nossos índios, né? Ainda bem, né, Paulo, que se preserva até no nosso território. E eu tive o prazer de ir algumas vezes a Santo Ângelo, a São Miguel, e conseguir visitar. Então, lá tem um pouco da história dos nossos índios, né? Dos jesuítas. E sabe o que me chama muito a atenção quando eu vou a essa região? O orgulho que aquele pessoal tem, que aquele povo tem, dos indígenas. Inclusive, como eles veneram o Sepete Arajú. Quer dizer, inclusive aquela frase dele que é célebre, né? Esta terra tem dono. Então, assim, puxa, acho muito legal quando eu fui, fui várias vezes a Santo Ângelo e visitei as ruínas e consegui ver, conviver e entender o que se passou ali. Então, acho que vem muito de encontro hoje. A foto que nós... Desculpa, a foto que nós ilustramos a abertura do programa é de lá. É dos índios guaranis. A foto de Tadeu Vilani, um colega meu lá de Santo Ângelo. Muito legal. E tem ao fundo as ruínas de São Miguel. Então, ótimo. Estamos de encontro. Paulo. Não, é que fiquei pensando agora na questão dos guaranis, por exemplo, e geralmente a gente, o explorador é o cara que geralmente vai lá e fala que as pessoas não querem ouvir, né? Então, a gente tem, por exemplo, entre os Kaiowá Guarani, que é um dos povos guaranis do Mato Grosso, um índice de suicídio imenso, de conversão a religiões neopentecostais e um índice de suicídio muito grande. Só para entender, a mitologia guaranis busca sempre a terra sem mais. Assim como o cristão e o judeu passam a vida inteira esperando ir para o paraíso, voltar ao Éden, os guaranis saíram lá pela Bacia Amazônica por volta do ano de 900 e vem desde lá trilhando Brasil abaixo aqui, Mato Grosso, Paraguai, Rio Grande do Sul, Paraná, em busca da terra sem mais. E essa conversão ao cristianismo nas religiões neopentecostais, que tem muito dessa questão do pecado e da culpa, levam essas populações a um suicídio em massa. E não é de gente velha, é de jovens de 14, 15 anos, que está diminuindo vertiginosamente a população dos indígenas por conta do suicídio, porque essa gente nova que está morrendo, não são os velhos. Você tem um crescimento vegetativo negativo dessas populações. Lamentável. Nós estamos no canal 14 da NET, transmitindo ao vivo agora com imagens em fibra ótica para os municípios de Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Nova Hearts, também no aplicativo de celular e no Facebook ao vivo. Amanhã, a partir de amanhã, o nosso programa estará disponível no YouTube, para quem não pôde assistir hoje à noite. A gente que é daqui de Novo Hamburgo, tem acompanhado nos últimos dias, ou este ano, ao longo do ano, especialmente para quem gosta de futebol, a grande surpresa que o nosso, o nosso Noia, o Novo Hamburgo, o Esporte Clube Novo Hamburgo, nos fez este ano com um excelente campeonato, chegando em primeiro lugar como campeão do interior, no final da primeira fase, e agora, prestes a ir para a final do campeonato gaúcho, contra o meu Inter, que vai ganhar do Caxias. E o Novo Hamburgo disputa a segunda partida, a partida de volta, no estádio do Vale, me ajudem, que é no sábado, né? Domingo. Domingo, às 19 horas. Às 19 horas. Para falar do Novo Hamburgo, a gente convidou o Bruno Fez, que foi presidente do clube, num dos momentos que o clube também esteve e conquistou um dos seus mais importantes títulos. O Bruno é de uma geração de hamburguenses e de aficionados pelo Novo Hamburgo. O pai dele foi presidente, o senhor Marcos Fez. Marcos Fez. O Bruno também foi. Bruno, o que aconteceu com o Novo Hamburgo? O que está acontecendo? Vamos conclamar a cidade para ir lá no domingo, lotar aquele estádio, e a gente mandar o Grêmio de volta para a Arena. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero registrar a nossa satisfação em poder aproveitar a audiência desse programa e estar junto aqui dos amigos. Encontrei, inclusive, aqui, amigo de infância, que eu estava lembrando que, quando surgiu o apelido de mamute, eu estava junto, a gente estava voltando de uma atividade, de um jogo em Campo Bom para o Novo Hamburgo, dentro da Kombi da Fundação Evangelica, a escola que nós estudávamos. Algum amigo chamou, não, porque não sei o quê, porque ele jogava no gol e era sempre brincalhão e sorridente, estava sorrindo. Ah, porque parece um mamute. E pegou o apelido mamute, até hoje, acho que tem pessoas que não sabem o nome dele. Virou o sobrenome. Mas virou o sobrenome dele. Mas, falando sobre o Novo Hamburgo, é uma satisfação muito grande a fase em que o Novo Hamburgo se encontra. E todos perguntam o porquê, o que está acontecendo, o que aconteceu com o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, um dos segredos foi que ele... ele manteve a base da equipe do ano passado. E eu acredito que um time de futebol, na verdade, o povo, as pessoas veem o que acontece dentro das quatro linhas. Mas o que acontece dentro das quatro linhas é resultado de um trabalho feito fora de campo. E fora de campo tem pessoas que trabalham arduamente e já vêm trabalhando há bastante tempo, porque realmente é uma tarefa muito difícil, quase que hercúlea. E fora de campo o Novo Hamburgo manteve uma base e essa base, que fez um bom campeonato, disputou a Série D do Campeonato Nacional ano passado, mantiveram aqueles jogadores que deram certo, agregando algumas peças a mais. Então, esse foi um dos fatores importantes. E também a comissão técnica, o Beto Campos, ele é um treinador que, quando eu falo dele, eu cito todos os seus demais membros da comissão técnica, são extremamente trabalhadores e são pessoas com uma humildade acima do comum. E, na verdade, eu gosto de aprender com a vida e com o futebol e eu sempre tenho por hábito, desde pequeno, observar em pessoas vencedoras o que determinada pessoa, determinado grupo ou equipe está fazendo. E uma das características dos vencedores é a humildade e trabalhar muito. Porque a pessoa humilde, ela sabe seus pontos fortes e sabe e reconhece seus pontos fracos. No momento que ela reconhece seus pontos fracos, ela trabalha para supri-los. E um dos grandes segredos deste ano chama-se Beto Campos. Que é o nosso treinador. Que é o treinador do Novo Hamburgo. E me diz uma coisa, Marcos. Bruno. Bruno, Bruno. Marcos é o pai. Tanta gente me chama de Marcos que... Tu responde também. Eu respondo também. Não tem problema não. É um orgulho. E me diz o seguinte, Bruno. É claro que a cidade inteira hoje tem uma expectativa muito grande que o Novo Hamburgo realmente ganhe e que seja campeão. Para nós seria realmente um feito. Qual é a expectativa? E o que está se fazendo para que realmente se lote esse estádio no domingo e que faça as bases do Grêmio tremer? O que está sendo feito? Em primeiro lugar, eu sempre fui e sou um defensor do esporte do Novo Hamburgo porque é um clube que tem 106 anos de história. E um amigo via redes sociais alguns dias atrás dizia assim, Pois é, Bruno. O difícil, o problema é que o Grêmio está há sete anos sem ganhar um título. Então eles não vão entregar tão fácil. Eu disse assim, azar do Grêmio que está há sete anos. Nós estamos há 106 anos esperando isso. Então se é... É só 100 anos a mais, né? Espera por espera, nós vamos... A nossa é maior. A nossa é maior. E a dificuldade da comunidade eu tenho por hábito e quando eu fui presidente e outros cargos diretivos que eu tive eu preferia valorizar aquele público que estava indo do que brigar com aqueles que não estavam indo. Eu acredito que pela proximidade com Porto Alegre a gente enfrenta uma concorrência quase que desleal com a dupla Grenal e nós não queremos também medir forças com o Grêmio Internacional. Nós sabemos a nossa grandeza respeitamos o tamanho do Grêmio Internacional mas o clube sabendo das suas limitações na verdade nós fomos até além do que imaginávamos esse ano. Só que já que nós chegamos até aqui nós queremos mais. Nós sabemos que a responsabilidade é toda do Grêmio o Grêmio tem uma folha de mais de 7 milhões de reais contra a nossa 140, 150 mil reais isso não é desculpa também porque dentro de campo são 11 contra 11 mas a comunidade eu aproveito a grande audiência aqui para conclamar as pessoas eu não aceito que alguém em Novo Hamburgo venha falar mal do Novo Hamburgo porque falar mal do Novo Hamburgo é como alguém vir falar mal da Fevale vir falar mal das nossas rádios do nosso jornal NH das entidades que representam a nossa cidade porque eu até posso alguém não gostar eu não gostava do Bruno quando foi presidente eu não gostava do Pedro do Paulo ou do João mas não diga que não goste do Novo Hamburgo porque o Novo Hamburgo representa a cidade uma cidade vencedora uma cidade conhecida pelo seu afinco pela sua dedicação pelas nossas origens germânicas são de um povo trabalhador e muito determinado e é em cima dessa determinação e dessa fibra que o Novo Hamburgo vai em busca de um feito ainda não atingindo os nossos 106 anos porque não podemos sonhar com o título gaúcho com certeza com relação a torcida tem aquela aquela cota mínima de espaço para o Grêmio ou como é que funciona aqui na verdade vai funcionar o seguinte o Novo Hamburgo já estão sendo montadas arquibancadas móveis e o pavilhão principal da Sociedade Social ali cabem 4.500 lugares ali vai ficar a torcida do Novo Hamburgo e do outro lado do lado oposto a Social tem arquibancada fixa e mais as móveis que estão sendo montadas são mais 5.500 ingressos então nós esperamos um público de 10 mil pagantes e convidamos a gremistas simpatizantes do esporte podem vir assistir o Novo Hamburgo que o Novo Hamburgo sempre foi tradição de um povo hospitaleiro e respeitador os gremistas podem vir assistir o jogo que serão bem-vindos mas qual é que vai ser o percentual ali liberado 5.500 ingressos para a torcida do Grêmio e 4.500 para a torcida do Novo Hamburgo a única coisa que é exigida na entrada não entra na Social com a camisa do Grêmio por uma questão de respeito e até para facilitar o trabalho dos órgãos de segurança e até porque as duas camisas são azuis então a coisa pega dá para discutir muito aproveitando e pegando um pitaco do tema nós não quando presidente eu sempre fui conhecido por ser nem Grêmio nem Inter numa ocasião me fizeram o jornalista me fez uma pergunta ele disse mas fora o Novo Hamburgo tu é Grêmio ou tu é Inter e eu respondi de bate pronto que nem gremista nem Colorado eu sou anilado e esse jargão acabou pegando adesivos de carro e é uma frase que acabou ficando para a cidade acho que é um bom jargão legal muito bom alguém tocou aqui na questão segurança eu queria colocar para a mesa a seguinte questão hoje foi notícia na mídia local que Novo Hamburgo teve nos dois primeiros dias desta semana em apenas 25 horas 15 pessoas assaltadas por delinquentes a mão armada na área central de Novo Hamburgo e aí eu pergunto nós já estamos a 140 e poucos dias da nova administração o secretário de segurança pública de Novo Hamburgo oriundo do exército um general ainda não apresentou o plano e Novo Hamburgo continua à mercê da insegurança vamos fazer uma rápida passagem um por um de vocês da mesa para discutir essa questão 15 assaltos na área central de Novo Hamburgo em 25 horas dá quase um por hora ou por duas horas Dejair eu acho que tenho quase certeza que eu vou dizer agora desses 15 assaltos deve ser a mesma gangue provavelmente e são pessoas reincidentes que deveriam estar presas porque a polícia civil a brigada militar e muitas vezes a guarda dentro das suas condições nas suas limitações prende só que não tem onde é que deixar essas pessoas presas e aí se tornam impunes e é fácil para fazer isso eu acho que a questão hoje de segurança pública na cidade de Novo Hamburgo não é somente Novo Hamburgo a região do Vale o estado a gente pode questionar muito efetivo remuneração mas não tem cadeia para prender essas pessoas todas as pessoas são presas são soltas agora o caso desse advogado aliás desculpe esse juiz de Porto Alegre que foi assassinado com 5 tiros pelas costas por um menor de 17 anos e agora o menor vai ficar só 3 anos na cadeia na FBEN que eles chamam na FASE vai ser dali profissional na delinquência e vai vir para a rua novamente a impunidade está muito grande mas não tem onde é que botar essas pessoas não tem onde é que guardar essas pessoas e cada vez não é questão de um plano de segurança cada vez vai ficar pior a gente não vê nesse cenário uma melhora porque o quadro da brigada está diminuindo o quadro da polícia civil agora com essa nova lei de aposentadoria o pessoal vai se aposentar logo a guarda municipal de Novo Hamburgo está tentando suprir as necessidades de segurança mas não vai ser o suficiente para a cidade de Novo Hamburgo se não tiver um plano emergencial de segurança pública nós temos o grupo Paz também que se empenha muito na cidade de Novo Hamburgo faz um trabalho grandioso mas se enquanto não tiver cadeia presídio para prender deixar guardado essas pessoas e talvez até tentar trabalhar professor Paulo para ressocializá-los para a sociedade não vai ter solução vai piorar infelizmente é isso eu queria falar a respeito do policiamento público que polícia civil não é para policiamento polícia civil é para combate o crime organizado é uma outra versão brigada militar ainda está capenga muito capenga no estado inteiro a gestão Sartori conseguiu deixar todo o estado ainda mais capenga do que já está a gente tem o policiamento aumentou se vê mais brigadiano na rua em Novo Hamburgo mas aqui eu quero deixar o registro Gilson a guarda municipal hoje não é assim que tenta a guarda municipal hoje eu não sei os números mas eu acho que a maior parte das abordagens que são feitas na região central da cidade são da guarda municipal se tu fores andar por Novo Hamburgo hoje aqui na zona central principalmente tu vai ver dois brigadianos mas tu vai ver quase que um guarda municipal em cada esquina isso já vem desde a outra administração da antiga administração que a guarda tem se empenhado ao combate efetivo do crime isso é nítido na cidade vou dar um parabéns para os colegas da guarda sedidores municipais mas é nítido isso que a polícia está mal aparelhada e com o efetivo cada vez mais precarizado a lei a nova lei da previdência está deixando todo mundo que pode se aposentar que seja com 80% vai se aposentar nós temos um índice imenso de reforma na Brigada então esse quadro só tende a piorar só tende hoje de manhã fora esses 25 foi 25 né o número 15 15 em 25 horas e aqui só no bairro ideal aqui parece que nós tivemos um assalto no posto da 7 de setembro e na padaria aqui na esquina da minha escola hoje de manhã até uma pessoa tomou um tiro no pé então assim sim tem um caos instaurado no Vamburgo na região metropolitana e isso não adianta plano sem ter ação planejar é muito fácil ok nós vamos fazer um pequeno intervalo na volta nós vamos ouvir a opinião do senhor Alvan Alvanir até o final do programa decora e do Bruno voltamos em seguida após as mensagens dos nossos apoiadores e do transmission . . . . .